63 anos de roncador Paraná em novembro de 3 a 5 de novembro e você não pode perder dia 3 domingo abertura oficial às 19 horas com missa e praça de alimentação na sequência show compadre Ezequiel No dia 4, segunda-feira, teremos apresentações culturais de dança com CTG, Cachoeira da Saudade, Associação Vesna e show do grupo Os Querencianos E no dia 5, encerramento com uma tarde especial de brinquedos infláveis gratuitos para as criançadas 63 anos de roncador Paraná e você é o nosso convidado especial, venha participar dessa grande festança 55 anos de roncador Paraná e você é o seu convidado especial, venha participar da sua sociedade